E aí, a gente vendo isso, né, essa geração voltada para a igreja evangélica, que vê que não é fácil. Como lidar com essa frustração, pastora? É, você primeiro precisa saber a sua base, voltar a sua origem. Como é que é o relacionamento familiar? Isso tem várias vertentes. Porque hoje eu conheço muitos jovens doentes, emocionais, porque vivem nisso aqui. É. E, gente, não adianta, isso é um poço muito fundo. Tem que ter um mapeamento, tem que saber qual a ocupação dessa pessoa, o que ela faz, quem são os pais desse jovem, entendeu? Quem governa essa família. Porque hoje os pais estão transferindo a responsabilidade da educação por um telefone. Verdade. Sabe a única coisa que eu tive quando eu era criança? Aquele negócio chamado Aquaply. Aquaply? Ai, diabo! Não problema. Para acertar o... O telefone lá de casa era telefone alugado. É. Aquela época que o telefone valia um carro, né, pastora? É difícil comprar, tinha que alugar, né? Cara, ultimamente, sabe, Rodrigo, eu tenho pensado tanto na minha raiz, na minha essência em Deus, que tem coisas que não vale a pena negociar. Então, essa galera que está passando por isso, gente, volta logo, volta a essência, volta, peçam ajuda, porque existem pessoas com doenças psicossomáticas por causa disso aqui. Eu fico falando com as meninas lá em casa, gente, segura o telefone. Eu mexo muito. Tudo aqui. Hoje tudo é aqui. É verdade. Mas cuidado, cuidado e entenda, nem tudo que se posta é verdade, gente. Quer viver na internet? Procure alguém que te instrua, que te dê as dicas certas, porque não é postar toda hora. Tem os horários para postar. Enfim, como eu falei, é muito profundo esse assunto aí. Eu precisei passar. Eu precisei entender. Gente, já teve gente que falou assim pra mim, eu não posso postar foto com você, não. Sério? Ah, eu não posso postar foto com você, não, porque me ensinaram que eu tenho que postar foto com gente que tem muita relevância, famoso aí. Pô, gente. Nossa, que desnecessário. Nossa. Isso, sério. E foi na minha igreja. E crente, pastor? Crente. Eu não posso postar foto, não vou dizer nome. Não posso postar. Nem vem. Não posso, sabe por que não? Mas aí, depois eu conversei com a pessoa, abri meu coração pra ela, disse que a nossa amizade valia muito mais do que uma imagem. É verdade. E que agora eu não... Se vocês forem olhar o meu Instagram, vocês vão ver que eu tenho muitos amigos, muitos pastores que eu posto foto, mas muita gente não famosa. Eu não tenho problema de te... Por exemplo, se Deus falar comigo, chama o Rodrigo pra fazer uma live com você. Amém. Aí eu pego, vou te chamar. Tendo você cinco seguidores, dez seguidores. Eu vou chamar o Rodrigo pelo que você carrega, por quem você é. Entendeu? Um exemplo que eu tô dando. E eu bato nessa tecla. Eu não me... Porque eu já fui massa de manobra na mão de muita gente por causa de uma unção. Não que eu seja melhor. Mas as pessoas, às vezes, querem você perto pelo que você tem. Não pelo que você... Quem você é. Já passei uma depressão por causa disso. Já passei muita coisa por causa disso. Síndrome do pânico por causa disso. Então eu fui no meu vale pra entender quem Deus é na minha vida. A voz que eu devo ouvir. E como eu tenho que me comportar em qualquer ambiente. Depois das guerras e das perdas. Tchau. 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 Tchau.